Estamos acompanhando de perto o evento de tecnologia Collision em Toronto, no Canadá. E quem está por lá e traz todos os detalhes para a gente é o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação e que já deve estar aqui conosco ao vivo. Vamos lá colocar o Arthur na nossa tela. Olá Arthur Igreja, muito bem-vindo ao Olhar Digital News, que bom falar contigo. Olá Marisa, é um prazer estar aqui. Arthur Igreja, vamos falar sobre esse evento, que com certeza discussões sobre inteligência artificial devem estar em peso. Conta para a gente quais são as visões abordadas até o momento sobre esse assunto. Bom, é inevitável, né? Então, todo mundo querendo saber mais sobre inteligência artificial generativa, tanto que eles falaram que não era a intenção, mas o Collision acabou se tornando o maior evento de IA da América do Norte, porque em todos os painéis eles são permeados por IA de alguma forma. Mas é interessante notar que agora já é um estágio de maturidade diferente, então eu vi muita gente falando que nós estamos menos naquele momento, a IA vai fazer qualquer mágica, vai fazer milagres, e entramos num momento em que existem vários questionamentos do real valor gerado. Então, dos últimos painéis que eu participei hoje, a discussão era exatamente essa, que as pessoas começam com aquela história, como é que eu aplico o IA generativo em alguma coisa? Provavelmente está indo pelo caminho errado, porque está escolhendo a ferramenta na frente do problema a ser resolvido, e para vários problemas a resposta não é IA. Pois é, agora outro assunto que parece que está bem em pauta aí é a direção autônoma, não é, Arthur Igreja? Conta um pouquinho para a gente como que está presente, qual é esse futuro que está sendo desenhado aí no Collision desse ano? Olha, isso foi super interessante, tem uma startup que hoje anunciou que ela captou 200 milhões de dólares de investimento, que é a Wobby, é uma startup de uma ex-colaboradora do programa de carros autônomos do Uber, e aí sim tem tudo a ver com o IA generativo. O ponto aqui é o seguinte, os caminhões fazem trajetos um pouco mais previsíveis e controlados do que os carros. Então os projetos de carros autônomos em cidades, eles em medidas diferentes, eles estão naufragando, ou seja, eles estão penando mais para entregar aquilo que prometeram lá em 2016, 2017, encontraram muito mais dificuldades pelo caminho. E segundo ela, uma das dificuldades era o quê? Não importa se você tem milhares, milhões de carros tentando fazer o mapeamento das cidades e das rodovias, simplesmente você não vai conseguir encontrar todas as situações que um motorista encontra, porque na verdade os acidentes ou as situações extremas acontecem justamente em situações fora do padrão. Então o que isso quer dizer? Por mais que você tenha milhões de carros com ultra-sensores tentando mapear todas as situações, você só teria, por exemplo, uma situação de quase acidente ou acidente, ainda assim, é um evento raro. Então o que a empresa dela está fazendo é usar a IA generativa, e aí é impressionante o que eles têm feito, porque eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem pegar a mesma cena, então imagina um caminhão entrando numa cidade, só que com a IA generativa eles conseguem mudar aquela cena de milhares de formas diferentes. Então simulando a passagem de um animal, simulando uma bicicleta, simulando um evento de um carro fazendo uma parada abrupta. E aí eles estão conseguindo avançar muito mais rápido do que as outras empresas, e agora eles chegaram no estágio de ter caminhões que conseguem fazer viagens 100% autônomas. Lembrando que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, estima-se que tem uma falta de 106 mil motoristas, porque as novas gerações não estão procurando vagas que em outros tempos eram vagas de entrada, vagas para trabalhos de entrada, como é o caso de motorista de caminhão. Agora o evento Collision continua por aí no Canadá, já encerrou hoje. O que mais te impressionou no evento até o momento? Não, continua. É só o começo do evento. E uma outra coisa que me chamou muita atenção foi justamente esse debate se a IA não estava muito hypada de 2022 para cá, desde a chegada do chat GPT. E aí é isso que me chamou muita atenção. Então várias empresas falando, olha, a IA tem limites, ela tem problemas, muita gente falando que ela está só no começo da sua trajetória, que ainda é muito cedo para as empresas entregarem tarefas críticas das suas empresas. Então teve um paralelo ali que eu achei muito interessante, que um expert fez esse paralelo com o mercado dos carros autônomos. O que aconteceu? Lá em 2016, 2017, aconteceram alguns avanços que chamaram muita atenção e teve muita gente que já falou, em 2020 tudo vai ser autônomo. Então o paralelo com a IA é mais ou menos isso. A IA está lá no momento 2016, 2017 dos carros autônomos e nós ainda vamos entender melhor aonde que ela vai conseguir fazer entregas de qualidade, mas o fato é que ainda não é o caso dela conseguir fazer tudo, mas principalmente substituir pessoas. Então esse papo de IA substituindo pessoas, na verdade, está perdendo força. Tá certo, bom, então Arthur Igreja, bom evento para você. A gente espera aqui por mais novidades que você possa trazer para o nosso público. Muito obrigada pela participação, boa noite. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, Arthur Igreja. Pois é, pessoal, como vocês já sabem, vocês ficam muito bem informados aqui em primeira mão no Olhar Digital e está aí participação interessante de Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação, novamente em mais um evento. Fiquem ligados.